Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito, muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Se você não é inscrito, nem inscrita, caiu de paraquedas, desde já já vou convidando a se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho e deixar chuvinhos de likes aqui para o canal. Eu vou iniciando aqui mostrando as novidades da minha mãe. Gente, essa semana ela está com muitas novidades, está repleta. Olhem só esses lindos vestidos, macaquinhos em viscose. O preço é incrível, gente, inacreditável, custando apenas R$16,00. Isso mesmo que vocês ouviram, gente, R$16,00 apenas. Lindos macaquinhos vestidos, também tem as calças e fica todos no valor de apenas R$16,00. Gente, está muito bom o preço. Para você que tem loja de preço único, você que estava procurando, né, assim, peças em viscose, com precinho, vestidos, macaquinhos, calças, aqui vocês vão encontrar uma grande variedade. Apenas R$16,00, gente. São os queridinhos do momento, viu? Está sendo um sucesso. Eu tenho certeza que na cidade de vocês vai ser um arrebento de venda. Olha só esses modelinhos, olha. Ele é tipo uma calça pantacurta, né? Ele é abaixo do joelho, fica no valor de apenas R$16,00 também. Todos em viscose, gente. Várias estampas. E também tem as calças, R$16,00. Qualquer uma. Todos em viscose, apenas R$16,00. Também tem saias em bengalim, modelinhos evangélicas. O bengalim é com polinha mida. Tem uma laxecidade maravilhosa. Tem tamanhos, certo? E o valor delas fica de apenas R$16,00 também. Olha que bom. E também ela sai bastante. Quem compra, volta a comprar, porque é muito bom. A mercadoria é perfeita. Ela é bengalim com polinha mida. Tem vários modelinhos. Tem tamanhos. Apenas R$16,00 também, viu, gente? É modelinhos pré-evangélicas em bengalim. Lindas saias. Aí tem várias cores em cada modelo. É bem surtidinha. É maravilhoso. E o bom é porque a entrega é garantida. Ela é a minha mãe. Também tem as calças. Olha essas calças, gente. Linda, perfeita. Apenas R$13,00. Apenas R$13,00. Somente isso, gente. Ela tem variedade de cores. Ela tem esse zipezinho dourado, que dá toda a diferença na calça. E assim, uma mercadoria vendável. Apenas R$13,00. Também tem essas lindas camisas, que ficam no valor de R$15,00. Olha, elas são unisex, né? Tanto uso masculino como feminino. Fica de apenas R$15,00. Também tem calças pra moda fitness, né? Moda fitness, o pessoal tá procurando muito. E as calças aí, moda fitness, fica no valor de R$15,00. Elas bem trabalhadas, né? Toda com detalhes. Também tem ela toda assim, toda detalhada. É uma cor só. É variedade de modelinho. Todas essas que vocês estão vendo passar, fica no valor de R$15,00. Olha que linda elas. Bem detalhada mesmo, gente. Maravilhosa elas. Tem várias cores, viu? E fica de R$15,00. Todas essas que vocês estão vendo passar. Olha, maravilhosa, linda. São um sucesso, é um arrebento, viu? Olham só. Também tem as calças. Leg também, fitness. Esses modelinhos, fica de R$13,00. Tem ela lisa, tem estampada. Fica de R$13,00. Aí tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos também, né? Então, vocês aí que são lojistas, atacadistas, já vão procurando e encontram o lugar certo. Também tem shortinho. Assim, esse modelinho fica de R$10,00, gente. Shortinho fica de R$10,00. Olha quanta variedade de shortinho. Olha, muito lindo eles, né? R$10,00 a pena, gente. E o bom porque a entrega é garantida. Ela é a minha mãe. Ela entrega em excursão, transportadora. A partir de 10 peças, ela já faz sua entrega. Então, é maravilhoso, né? Então, pra vocês que estão iniciando. Você que tem loja para isso, vocês sacoleiros, sacoleiras. Chegou o lugar certo. Olham só. Blusinhas femininas. Elas já são do tamanho plus. Elas já estão em 48. Maravilhoso. E elas são em viscoso. Viscoso do bom. Que não encode na lavagem. Fica no valor de apenas R$15,00. Esses modelinhos. Mas também ela tem outros modelinhos que tem um tamanho menor. Que fica no valor de apenas R$13,00. Essas que vocês estão vendo passar. Como elas são um tamanho maior. Um viscoso assim, melhor também. Fica no valor de R$15,00. Tá bom? Aí tem várias estampas. Vários modelos. Eu sempre mostro aqui as mercadorias da minha mãe. Toda semana, gente. E quem compra, não deixa de comprar. Vira cliente. Porque é maravilhosa a mercadoria. E dá pra você fazer suas compras. Tudo no seu lugar. Porque entende tudo um pouco. Aí lembrando pra vocês. Que todo esse modelinho de blusa. Que tá passando. É viscoso. Viscoso do bom. Pra vocês verem no manequim. Ela já tem um tamanho bem maior também. Fica no valor de R$15,00. Tá bom? Aí lembrando que na descrição vai ficar o link do zap. Aqui no final do vídeo também vai ficar passando o zap. Aí são as blusas de viscose. Essas já investem até um R$46,00. E elas ficam no valor de apenas R$13,00. E tem vários modelos também. São mais de 40 modelos de blusas. Certo, gente? Eu vou passar aqui alguns, né? Dos modelos. Um pouco dos modelos. Mais de um cartão. Vocês vão ter acesso a todos os modelos. Tá bom? E o bom porque ela também tá com novidade de jeans pra vocês. Que eu já vou mostrar ainda aqui no vídeo. Então fica até o finalzinho, hein, gente? Olha quanta variedade de blusinhas, né? Lindas. Apenas R$13,00. Aí, gente, lembrando que aqui eu tô deixando passar alguns modelos. Mas lá no WhatsApp ela vai mostrar todos os modelos. Certo? São mais de 40 modelos de blusa por R$13,00 apenas. Tem vários, vários modelos lindos. Certo? Toda lisa, tem uns com detalhe. Tem vários modelos. Ok? Eu vou deixar agora passando aqui pra vocês o jeans. Ela tá com uma coleção incrível em jeans. Agora o jeans do bom, gente. Esse shortinho curto. Apenas R$25,00. Agora é o jeans do bom. Você tá vendo aí que é uma mercadoria bem mais, assim, feita. Bem mais trabalhada. Também tem um shortinho pedal. Fica no valor de R$29,00. Também um jeans melhor. Mercadoria bem feita. Bem trabalhada. Certo? Fica de R$29,00. E tem calças também feminina. As calças ficam no valor de R$35,00. Agora também é calça maravilhosa. Gente, jeans com lycra. Assim, sem sombras de dúvida, né? Maravilhosa as calças. Por apenas R$35,00. Tem vários modelinhos também. Eu vou deixar aqui passando o WhatsApp de venda. Porque mais dúvidas, vocês entram em contato. E aí, com certeza, garanto o seu estoque. A gente fica muito agradecido. Muito feliz vocês comprando com ela. O WhatsApp é 819-9269-9872. Vocês vão falar com Dilma. Certo? Na descrição, eu vou deixar o link do WhatsApp também dela pra vocês. Pra facilitar, ok? E se gostaram do vídeo, gente, já vão deixando chuvas de like, compartilhando. Eu fico muito feliz, muito agradecida com o carinho de cada um de vocês. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!